...crítico e de todos os decretos, muita aglomeração foi registrada no fim de semana. Ariane Cândido vem ao vivo com a gente, muitos locais foram interditados. Lá em Aparecida, inclusive, né? Exatamente, lá em Aparecida mesmo, viu, Manuela? E até te vi falando sobre a questão da fiscalização. A fiscalização, ela tem que existir e ela tem, como se diz, feito ali uma vigia, né, em cima de alguns lugares que poderiam estar abertos, mas a população também tem que ajudar. No caso lá de Aparecida de Goiânia, entre sexta-feira à noite e domingo, por exemplo, foram visitados 200 pontos e 50, 50 foram interditados, só entre sexta e domingo, hein? Tudo por promover em aglomeração e descumprir o decreto. Então foram visitadas casas, bares, igrejas, restaurantes, motéis, distribuidoras, enfim, inúmeros lugares e foram denúncias dos próprios moradores, viu? Para se ter uma noção, dois motéis foram multados, porque, de acordo com o decreto, são, no máximo, duas pessoas por suíte. Na sexta-feira mesmo, a fiscalização foi em um motel e tinham oito suítes desse mesmo motel com mais de duas pessoas. Então, por cada suíte foi aplicada uma multa de 600 reais. E aí, compensou? Não compensa, gente. Não pode ir contra o decreto, porque se a fiscalização chega lá e te multa, todo dia que você conseguiu juntar ali, capaz que até a semana inteira, vai embora. E aí, no sábado, outro motel, também na mesma situação, seis suítes com mais de duas pessoas por cada suíte, levou multa. Agora, lá no Jardim Tiradentes, tinha igreja funcionando no final de semana, fazendo o culto ali com 40 pessoas, uma igreja pequena, sendo que, pelo decreto, pode apenas 20% de fiéis na igreja. Então, ninguém escapou, viu? 40 pessoas foram multadas também, porque estavam andando pela cidade ali e nesses lugares sem máscara. Agora, essas imagens que a gente está vendo aí é de um bar. Um bar lá no setor Garavelo, que estava aberto, como se nada estivesse acontecendo. Aberto, várias mesas, várias pessoas, todo mundo sem máscara. E aí, é pedir demais, né? É querer jogar só em cima do governo a responsabilidade. Não que o governo não tenha. Os governantes tenham sim. Têm sim as suas responsabilidades, têm que cumprir com as responsabilidades. Mas as pessoas também precisam fazer a parte delas.